Eu sou o agente da Interpol, Ademir Luiz, e hoje vamos falar sobre o golpista do Tinder, o filme do momento. Filme do momento? Sim, sim, exatamente. Está todo mundo falando sobre o golpista do Tinder. E o que é isso? É a nova produção da Netflix, disponível na Netflix, que fala basicamente sobre um golpista, um golpista clássico, de origem israelense, que ele se apresenta inicialmente como o filho de um bilionário, um bilionário da era dos diamantes. Então ele escolhe algumas meninas pelo Tinder, que dá o match lá, então começa a conversar com elas, chama para um café, para algum encontro mais casual assim, e se mostrando sempre como uma espécie de príncipe, um cavaleiro, uma pessoa muito nobre, muito rica, muito educada e tal. Faz ali todo o processo de sedução, em alguns casos chama para dar passeios em jatos particulares, e por aí vai e tal. Mas o fato é o seguinte, ele cria esse laço de confiança, e obviamente algum tempo depois, semanas ou meses depois, ele dá o golpe. Que golpe é esse? O mercado de diamantes, no qual eu sou executivo, sou CEO, é muito perigoso e tudo mais, e os meus inimigos estão me espreitando, então eu não posso mais usar meus cartões de crédito, porque eu serei localizado e serei assassinado. Obviamente essa é a deixa para que ele peça dinheiro para as meninas que ele está envolvido, geralmente várias ao mesmo tempo. É claro que o negócio é despendicioso, um tem que financiar o outro. Mas o fato é que após isso começa ali a roda viva, uma bola de neve literalmente. O primeiro empréstimo que a menina faz para mandar dinheiro para ele, depois ela vende um carro, depois ela passa para ele o dinheiro de um apartamento, queria comprar, aí a coisa só cresce. Ele promete que vai pagar, até manda alguns recibos falsos, elas esperam dias e dias, até semanas, que o dinheiro cai na conta, nunca cai, e por aí vai, até que em um certo momento se percebe que é um golpe, aí vem todo o desespero e por aí vai. Olhando a estrutura do golpe, nem é muita novidade, não é algo que vai te surpreender. Vai te surpreender talvez pela elaboração e pelo trabalho que dá, dá esse golpe. Eu até me lembrei do nosso querido Seu Madruga, que ele diz a frase imortal, o mal não é o trabalho, o mal é ter que trabalhar. E esse golpista aí tem muito trabalho para poder dar o golpe. Acho que seria mais fácil de trabalhar de verdade. Mas enfim, o fato é que o golpe dado, as meninas começam a cobrar, ele vai começar a ter reações de ameaça, eu sei quem é você, eu tenho seus documentos e tudo, mas nada muito explícito também, porque eu acho que ele se resguarda pensando ali nas questões legais que podem envolver esses áudios, essas mensagens que ele troca com elas. O fato é o seguinte, esse golpista, ele acabou sendo exposto por uma das vítimas, que ela acabou tendo contato ali com o jornal. A partir dessa reportagem a coisa viralizou e outras pessoas que foram enganadas tomaram conhecimento do assunto e enfim, a imagem dele viralizou, a coisa ficou complicada e tal. Eu não vou falar aqui o resultado do processo, porque vocês podem até imaginar o que é. Mas enfim, o filme em termos estruturais ainda não tem muita novidade, nem mesmo o golpe tem muita novidade. O que é curioso nesse caso é ver a maneira como a personalidade desse golpista e mesmo das suas vítimas é apresentada. É claro que quando ela se expõe à sua história na internet vai ter aquelas reações adversas. Uns ficam com pena, outros falam Ah, otária, merece isso mesmo. São aproveitadoras, queria dar o golpe nele porque ele parecia rico e receberam o golpe de volta e tal. Enfim, aquela coisa da cracolândia da internet que são as áreas de comentário, Twitter e por aí vai. Mas enfim, a estrutura não é exatamente interessante. O que é interessante é a maneira como os personagens são apresentados. E é curioso também como a história dá uma reviravolta a partir de um certo momento por conta de uma das meninas que ele estava dando golpe. Eu acho que vale a pena por aí. E quando isso acontece, nós como espectadores achamos muito legal, muito divertido ver o sujeito se dando mal, se dando mal entre aspas. Assista o filme para você ver o que acontece com ele. Você vai ficar até meio revoltado. Mas não vamos falar muito sobre isso não porque é spoiler. Agora o fato é o seguinte, pela maneira como ele se coloca no Tinder, depois os diálogos, a maneira como ele envolve essas pessoas, a gente tem ali, eu diria que uma figura bem problemática que vale a pena assistimos até para nos resguardarmos aí no futuro. Porque é aquela velha história, né? Você falar que é uma pessoa que tem personalidade forte é a boa e velha desculpa para você ser um chato. A mesma coisa vale para golpes. Para fechar aqui então, só digo uma coisa. Duas coisas. assistam o golpista do Twitter. Pode ser interessante, né? Dentro da certa perspectiva. E segunda coisa. Se o malandro soubesse o quanto é bom ser honesto, ele seria honesto só de malandragem. E aí Legenda Adriana Zanotto